E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Pega a caneta, pega o caderno, agenda, o que você quiser, um papel de pão, anota aí, porque hoje vem lista, cara. Lista com animes dublados. Pra você que estava atrás de um anime muito bom, chegou seu dia, cara. Aquele anime sensacional que você ainda não assistiu, talvez não sabia que tinha dublagem, eu trouxe pra você. Então confira esse vídeo do começo até o final, porque só tem anime bom. Inclusive, eu quero uma ajuda sua. Diz aí embaixo nos comentários qual anime dessa lista é o seu favorito. Por quê? As pessoas vão entrar nesse vídeo, vão ler os comentários e vai começar pelos animes que você indicar, cara. Eu quero saber sua opinião e por que eles são bons. Diz aí embaixo nos comentários, cara. Vem comigo. Se a gente falar de Baki, anime de luta, poderoso, esse anime é muito bom, estilo Kengashura, pessoal. Na verdade, eu queria ver uma luta entre os dois ali. Esse anime é muito bom. Quanto a história de um jovem ali, né, que ele quer ser o lutador mais forte do mundo. Lembrando que seu pai já é o lutador mais forte, ninguém vence ele. Porém, todo mundo quer enfrentar ele, todo mundo quer bacanhar com ele, sabe? Tem uma pequena história de amor também de uma menininha que ele gosta ali e tal. O anime é muito bom. Só tem luta insana. Vale a pena você conferir. Já pulando de Baki, a gente vai pular para um anime agora de jogos, né, que é Kakegurui. Esse anime Kakegurui é um anime muito bom para a história de uma escola ali que tem jovens, estilo aquela novinha linha mexicana ali, Rebeldes. Já assistiu com aquela roupinha vermelhinha e tal? Tipo aquele estilo ali, né, que as pessoas ali enfrentam outras através de jogos, de cartas, pôquer, cassino. Parece ruim, mas não é, porque se a pessoa perder, a outra pessoa vira escravo da outra. Como se fosse isso ali. E ela perde tudo, é muito bom. E a nossa protagonista ali é linda pra caramba. Tá aí uma das waifus mais assim, que a gente olha pra ela e se sente apaixonado. Kakegurui é muito bom. Vale a pena você conferir. E de Kakegurui, a gente vai para um anime totalmente diferente, que é Fate. Lembrando, Fate é uma franquia muito boa. Não vou falar de todos, vou falar só de um Fate hoje. Talvez no próximo vídeo eu falo de outro. Fate Extra é uma continuação de Fate. Cada um tem várias sequências e universos diferentes, tudo. Só que nessa franquia ali é muito legal o desenvolvimento da nossa protagonista ali. Você já vê ela com as roupas mais vermelhinhas, bem legal. A história de Fate, basicamente, não falando essa, mas generalizando, é a história de pessoas que, tipo, meio que revivem os espíritos heróicos. Pessoas que já foram importantes na história. Normalmente são 10, né, normalmente. Eles se enfrentam, né, para ganhar como se fosse um pedido, né, resumindo para você. E eles podem realizar qualquer desejo. Então fica uma guerra sangrenta ali, que pessoas realmente morrem. Isso que eu gosto em Fate. É bem pesado e é muito bom, pessoal. E Fate Extra é um anime foda. Você já assistiu ele? Deixa aí embaixo nos comentários. Outro anime que me surpreendeu muito, sabe? Que eu achei que o anime que seria infantil, paia pra caramba. Vou falar a verdade pra você. Eu achei que seria paia. É o lobo bom, né? Beats. Parece que pronuncia dessa forma, assim, bestas, né? Uma coisa assim. O anime é muito bom. Lembrando que a animação dele é meio estranha mesmo. No comecinho eu não gostei, mas depois me acostumei. Lembrando, não é um anime pra criancinha, não. Eu te falo, não é pra você. É mais pro público adulto. Tem umas cenas ali, né, que você fala, pô, tá rolando isso. Com umas criaturinhas tão lindinhas, pessoal. Então vale a pena você conferir, sabe? Tem uns conteúdos mais assim. Eles usam muito linguagem, apesado. Sabe, é um anime que eu gostei. Eu queria ver uma continuação dele. Vale a pena você conferir se anime é bem diferente mesmo. Muito bom. Outro anime muito bom, pessoal, que não poderia ficar de fora dessa lista, é Damat. Damat foi muito foda. Nosso querido Belzinho ali, né, com aquele arém cheio de menininhas ali, né. Eu queria ter um arém igual o Belzinho, né. É, tá bom. A história de Bel é, né, que ele, sabe, ele enfrenta criaturas ali e vai ganhando mais poder. Tem espécie de levels ali. Ele entra em umas masmorras enfrentando aquelas criaturas, pessoal. O anime é muito bom. Tem uma comédia muito bom. O protagonista, juntamente com os personagens ali, é bacana pra caramba, pessoal. Vale a pena você conferir. Damat, eu acho um anime muito fofo. Uma delícia de anime. Voltando para a anime de luta, né. Eu vou falar um anime sim, que é luta, mas é um anime de desenvolvimento de personagem magnífico. Megalobox. Megalobox conta a história de um jovem pobre ali, né. Mora mais ou menos numa periferia e tal. O cara não tem muito dinheiro. E o mundo enfrenta... E não é que eles enfrentam. Eles criam torneios ali entre lutadores de boxe. Porém, o boxe já não é como o nosso boxe atual. Ele é um boxe que as pessoas colocam em espécie de trajes, né. Não é uma armadura complexa. É uma armadura mais simples, né. Pra eles dar socos ali, que envolvem seus braços. E o soco fica socos mais fortes, mais legais, né. Porém, esse jovem aí começa a enfrentar desafios com umas armaduras mais simples ali. E ele começa, tipo, a lutar sem armadura, galera. O que é mais legal. Então, ele, tipo, abre mão daquela tecnologia que é enfrentar os caras com tecnologia. E ele se arrebenta toda e consegue, muitas das vezes, vencer. Eu achei um anime fantástico. A luta final foi insana. Esse anime é muito bom, sabe. A imagem dele parece uma imagem antiga, mas não é... É proposital, tá ok. Então, é um anime novo. Porém, esse quis fazer uma pegada mais retrô. Mais retrô, mais moderno. Vale a pena você conferir. Muito bom. Outro anime muito bom também, que a gente não poderia te falar dele. É High School Girl, né. Que é um anime também que me traz muita nostalgia. Porque ele fala de jogos antigos, né. Através de um romance entre duas crianças, né. Tem um menino ali que ele adora jogar fliperama. Ele conhece uma menina que é igual ou melhor que ele ali. Os dois se enfrentam jogando Street Fighter. Jogando Pac-Man. Jogando aqueles jogos retrô antigão. É uma historinha muito linda. Tem duas temporadas ali. E eu fico muito ansioso pela terceira, sabe. É muito fofo. Pensa num anime fofo. A animação dele é meio estranha, pra você acostumar. Mas a nostalgia que você vai ter. Vendo os jogos que você já jogou. E essa historinha de amor vale a pena. É muito lindo. E falando em nostalgia. A gente ia falar de um anime ali que muitos adoraram. Eu conheci há pouco. Foi no final da minha época. Eu assisti algumas reprises, mas não vi tanto. É Ultraman. Eles fizeram agora um anime de Ultraman. Ficou bom, sabe. Não conhecia tanta história. Assisti. Mas achei muito bom. Algumas pessoas não gostaram por causa da história e tal. Eu achei legal. A história é muito bacana. A história de um jovem ali, né. Que ele na verdade parece que é o filho de Ultraman e tal. Não é o Ultraman mesmo que luta. Sabe. Ele começa a enfrentar com as criaturas ali. Uma espécie de cajus ali. É muito foda. Igual esses filmes hoje de robô gigante e tal. É mais ou menos dessa forma. Só que eles não ficam grandes não. São mais do tamanho normal, pessoal. Outro anime também bacana que... Eu tava quase esquecendo. Eu poderia ficar de foda essa lista. E até o Sete Pecados Capitais, né. Nosso querido Scanor, pessoal. Muito foda este anime, pessoal. Gostei muito. A dublagem dele foi fantástica. A Netflix iria mudar. Fazer uma dublagem ruim. Os fãs foram lá. Bateram na porta. A Netflix redublou tudo. E fez a dublagem que os fãs queriam nessas novas temporadas. Então valeu a pena, pessoal. Vale muito a pena assistir dublado esse anime. E qual que é o seu personagem favorito? O meu já disse no início aí. Eu quero saber o seu. E depois desse anime também tem um anime muito foda. Que marcou minha infância. Que eu adorei, assim. Depois que eu assisti alguns animes. Eu gostei muito dessa pegada diferente. Vai ser Tokyo Ghoul, pessoal. Tokyo Ghoul é um anime muito bom. Conta a história de Kaneki. Pra você que não sabe, é um anime mais voltado pro terror. A gente já foi totalmente diferente dos outros, né. Mas esse anime tem uma pegada muito forte. Mais adulta. Conta a história ali de Kaneki. Que ele é um jovem ali e ele é transformado em uma criatura por algum motivo ali que você vai ter que assistir. Porém, o desenrola da história vai acontecendo. Que começa a matar humanos. Ele não quer matar. A história é fantástica e é dublado. É, pessoal. Chegamos longe, né. Já estamos no número 15. A gente vai falar agora do nosso querido Staysgate, né. Como você queira pronunciar. É um anime mais científico aí, né. Com viagem temporal, os negócios mais estranhos. Muito bom. Esse anime, eu fico até com medo de explicar pra você. Que senão eu te dou um spoiler. Mas é um anime mais científico. Uma pegada um pouco mais adulta ali e tal. E é muito bom. E acabou de ser dublado pela sua animation. Ficou insana a dublagem. Dá uma conferida nesse anime aí. Que vale muito a pena. Outro anime também que deveria ser dublado. Assim, totalmente. Não foi dublado tudo. Mas tem uma grande parte dublado. É Black Cove. Pra você que começar lembrando que você não vai ver tudo dublado não. Só algumas partes, pessoal. Mas é, eu acho que é quase 60 episódios. Se não me engano. Então dá pra você ficar de boa. Um anime é muito bom. Com a história de Asta, né. Muito parecido com Boku no Hero Academia. Ele é desprovido de magia. No caso, é... O outro anime é poder. Esse aqui é magia. E ele sabe, através de seu esforço, treinamentos e alguma sorte do destino ali, né. Ele ganha uma anti-magia. E vai enfrentando vários vilões ali, pessoal. A história é muito bom. Ele tem um irmão, né. Muitos falam que não é irmão, né. Mas eu digo irmão porque os dois ali cresceram juntos, tá. Como se fosse irmão. Eles tem um... São amigos ali que crescem juntos. Tem lutas insanas. Pra proteger seus amigos. Pô, o anime é muito bom. Infelizmente, ele tá sendo cancelado agora, né. Fiquei triste com essa notícia. Então, se você começar a sua amiga, Dublado pro Legendado e depois pro Mangá. Infelizmente, mas o anime é muito bom. Agora, voltando pra nossa infância, né. A gente vai lembrar de... Pokémon. Pessoal, o anime foda, né. Pessoal, adorava. Sabe, eu tinha... Eu jogava pra caramba. Quem nunca jogou aqueles jogos ali de Game Boy Color, Game Boy Advance? Pessoal, eu adorava jogar Pokémon. Eu lembro mais de Pokémon no jogo do que no anime. Mas Pokémon é dublado. É um anime muito bom. Primeiras temporárias são legais. É um pouco mais infantil. Mas não é tão ruim. É um anime bacana. Você vai ver a história de Ash ali. Pikachu e tal. Muito boa. O filme ali de Mewtwo. Já achei fantástico. É muito bom. E falando em Pokémon. Tem outro anime que eu assisti muito na minha infância. Que foi Digimon. Que também é dublado, pessoal. Digimon. A gente, inclusive, a Angélica aí, né. Cantando as músicas. E Pokémon, acho que era Eliana, né. Digimon foi muito bom. É quase a mesma coisa de Pokémon. Porém, é um processo um pouco diferente, né. Eles não capturam. Eles têm simplesmente um personagem ali que evolui. E luta contra outras criaturas. O anime é muito bom. É um Isekai, na verdade. Eles são levados pro mundo de magias ali e tal. Sabe que tem essas criaturas. Mundo digital, na verdade. Então é muito bom. Digimon e Pokémon. Anota na sua lista aí se você não assistiu. Ou coloca se tem um amiguinho pequeno. Um irmãozinho. Coloca pra começar com esses animes. Que é uma boa introdução. E aí, pessoal. Gostaram dessa lista? Me diz aí embaixo nos comentários. Qual o anime dessa lista é o seu favorito. Qual que é o pior. Qual que a gente não deve assistir. Eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like. Compartilha esse vídeo. Pra mim trazer uma parte 3, parte 4, parte 20 dessa lista, galera. Até a próxima. O que? Valeu, meu nerd! Ed.